Ajo! 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 Se vocês vão morrer, seus filhos da voz... Ah, vou te matar! Fala, amiga! Tudo bom? Aqui é o Ipinem com o primeiro vídeo de The Isle. Faz uns 5 anos que eu não posto vídeo. 5 anos não, né? Um ano é o último vídeo que eu postei. Agora eu estou voltando com o episódio de The Isle. Um jogo da Steam de Dinosauros. Estamos aqui de Spinosauros. Vamos lá encontrar algo para comer ou sobreviver. Olha isso aqui! Olha ali! Me viu com a minha mão! Ah, um Austro Raptor! Que bacana! Será que eu pego? Ficou rápido demais! Mas... O... Será, será, será... Nossa, seu monstro, faça a luta aqui vim Nossa Não é toa, estou rápido Nossa, que isso cara Bom, infelizmente não achamos que isso é noto Mas vamos procurar outros espaços Opa, o que é aquilo ali? Galera, tem algum bicho naquela árvore, galera Que bicho é Caraca, que bicho é aquele, cara Ah, eu vou bater, velho Péssimo Uma hora depois Nossa, depois de dois 75 mil mordidas e ele cai Que isso, cara Que demora, velho Nossa, estou até cansado, vou até deitar aqui, mas nem comer Efemaria Olha a boca Maxilar está até cansado, olha a cara dele Ficou de olho Hã? Hum O que está aqui? Minha carcaça E isso, Dilo, vem Vem Tem um trike aqui comigo, vem Tem um trike aqui A gente não vai vir aqui pra cima, tem certeza Vem Olha, que pesa Tem um carcaça Enquanto meu respaldo Tem um carcaça É bom Tem um respaldo Corre! Encontramos uma dupla na viagem, nosso amigo Berg. E ele nos ajudou a sobreviver. Tá bem perto. Eles vão sair, vão sair, eu acho. Conseguindo ver eles? Olha o pequenininho na frente aqui, ó. Pera aí, a tempesta tá muito perto da água. É. É chilezinho, agora vai vir. Opa! Tá pequenininho aí, ó. Vai parar, vai parar, seu filho da água. Espere que o bom que eu posso. Foi pro saco. Porém, nem tudo que reluz é ouro. Tive que me separar para seguir minha própria jornada. Avistei um bando de Carnotauros e estava precisando comer. Aventura. Aventura. Oh meu Deus Oba lixa, vamo embora, é tudo bom Olha que bonitinha Tá louco focando Já já é você, seu trike Ah, 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 Shizuho Atlândia rifax Warner Atlântico Atendia Um O que é isso? Mas mal sabíamos que o trik que matamos era um trik telepata, ele se comunicou com sua espécie! Para virmos caçar e vingá-lo a sua morte Mas nós iríamos lutar para sempre E construir nosso negado Eu vou enfrentá-los até o fim E nada que vocês fazer poderá impedir Eu vim aqui para buscar guerra E guerras que vocês terão Estou dando minha força Para massacrá-los Enviá-los Para sua Sua espécie trai-canebata Safados Morro Vai pegar hein Espera logo Morro de Vai pegar hein Quase hein Morro de Morro de Estava tudo sob controle Achávamos que íamos ganhar essa batalha Mas infelizmente fomos surpreendidos Uma guerra jurássica acaba de acontecer E partimos para a guerra contra o Tiranossau Rex Lutaríamos até o fim Sabíamos que não seria fácil Mas estávamos Percorrendo o desconhecido E levaríamos O troféu para casa Venha Dançar Dançar Amigo Venha Para não Tô gostando Sara comigo Eu vou morrer Agora eu tô vendo que eu vou morrer Aquela 3 eu tô lascado Eu não tenho mais pra onde ir Trai-co de um lado T-rex do ovo Eu vou morrer Mas eu vou deixar bem ferradinho Seu bosta T-rex do ovo 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 Eu vou lançar Se inscreva no canal Dá um like pra ajudar Compartilhe com seus amigos Pra nenhum vídeo vocês perderem Tenho certeza meu amigo Vocês vão querer ver Fala